A polêmica da chamada lista suja do Ministério do Trabalho continua. Trabalhadores, empresários e juristas questionam a portaria que, segundo eles, impede a geração de empregos em alguns setores da economia. Trabalhar agora para o Roberto só no quintal de casa e sem receber nada. Como é que você está sobrevivendo agora? Fazendo um bico. Voltar a ter a carteira assinada é tudo o que o pedreiro quer e que esteve muito perto de conseguir. Quando apareceu essa oportunidade de trabalho registrado, como é que você ficou? Ah, deu uma dimensão, né? Eu falei, agora vou pegar minha motinha de volta, né? O empreendimento de casas populares era a oportunidade que o Roberto esperava há mais de dois anos. Voltar a ter um registro na carteira de trabalho. Ele foi chamado, fez entrevista, chegou até a fazer exame médico na empresa. Mas um pouquinho antes dele começar no novo emprego, as obras foram suspensas. A empresa que contrataria Roberto entrou para a chamada lista suja do Ministério do Trabalho, devido a irregularidades no alojamento de alguns funcionários. Por isso, ficou impedida de construir novas casas. Sem o projeto, parou de contratar. E de repente resolveram falar que não ia pegar mais, precisa mais. A lista causa polêmica entre os estudiosos. Segundo eles, o cadastro confunde irregularidades trabalhistas com o ato perverso da escravidão. O trabalho escravo não pode ser banalizado, né? Então, atrasar pagamento não é trabalho escravo. Não é no Brasil e nenhum lugar do mundo. Quem avalia se a empresa deve ser inserida na lista é o auditor fiscal. Quer dizer, ficou esse poder todo na mão do auditor fiscal. Quer dizer, aí ele vira Deus. Ele faz o que ele quer. O auditor fiscal é que diz se é escravo ou não. E muitas vezes não é escravo. Trabalho que tem escravo tem que ir para a cadeia. É uma determinação que afeta trabalhadores e empregadores. Por mais que, em determinado momento posterior, ela consiga que os seus trabalhadores prestem serviços em condições dignas, a reputação dela talvez demore um pouco, se é que um dia volta a ficar limpa. Enquanto isso, a construção civil fecha postos de trabalho. É o setor com carteira assinada que mais demitiu em 2017. Quase 104 mil pessoas, de acordo com o Ministério do Trabalho. Para a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, além do desemprego, a lista traz consequências graves para quem quer empregar. Se aquela empresa utiliza-se de relacionamento, financiamento com bancos públicos, ela não vai mais poder tomar financiamento. Ou seja, são várias coisas que a empresa fica cerceada que ela acaba tendo quase que a atividade dela quase que encerrada. Roberto Pedreiro sentiu na pele essas consequências, mas ainda tem esperança em ter o emprego de volta. Hoje, o que você espera? Eu espero que mude as coisas, né? Que seja melhor.